Aviso pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo louco, mas eu tô largado Sem nada de dormir, vou emendar pra ter churrasco Prisita lotada de gelada Já mandei ele para a piscina E para o paredão, mas o nosso está na pressão Tem vida melhor Mas não presta não Espreba tirando Oh, 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 oh Espreba tirando Toma do coronha Novinha tudo louca, 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 louca Espreba tirando Toma do coronha Novinha tudo louco Espreba tirando Toma do coronha Novinha tudo louco Que eu já comecei Acabei de chegar e morrer a seis Tô louco, mas... Meu amigo, Raio Cinego bandido Oi, Raio Cinego bandido Prisita na tarde de gelada, gelada, gelada Já mandei de ir para a piscina Ligando o paredão, galera na abração Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Vem vida melhor, só se for com a minha Alô, Belra Oi, Belra Show de cadê, Belra Belra tá aqui na banda